Mãe Francisca da Silva, né? Mãe Francisca, o que que hoje, a senhora está com esse documento na mão, o que que representa ele? O que representa na realização do meu sonho? Eu não tinha nem onde morar, hoje eu tenho um lado. É mesmo? Que maravilhoso. Eu agradeço de coração. A Deus e a todos vocês. Obrigada. E um bom dia. Ok. Foi quanto tempo a senhora morava lá? Já? Faz, faz um bom tempo. Minha casinha é de paipa. Olha aí. Hoje é um sonho realizado, né? Com certeza. Valeu, obrigado. Obrigada a vocês. Um bom dia para todos.